E olha só quem está aqui novamente, o Pedro da Sete Farma. Por que? Você vai falar de medicamento? Não, calma. Já falamos aí das promoções, dos preços imbatíveis da Sete Farma. Acontece que o Pedro fez o atendimento nota mil para a dona Gersi, que foi sorteado na última sexta-feira pelas empresas participantes desta promoção, que é o sucesso. A dona Gersi levou 500 reais e meu amigo Pedro, 200 reais. E aí, estava esperando esses 200 reais? Bem na hora boa, hein, Isael? Vou fazer um churrasco para a minha sogra, hein? Opa, tudo bem, cunhado? Vixe, cunhado. Ô, Pedrinho, agora fala para a gente, é um gás a mais para o vendedor aí ter essa oportunidade de oferecer também aí o Pix Verde Amarelo? É isso mesmo, Isael, é um incentivo, né? Acredite, cadastre seus clientes e faça suas vendas, você é o próximo ganhador. Tá certo. Eu não ia te perguntar não, mas eu tenho que perguntar com o diretor, eu falo assim, quantos Pedros existem na Sete Farma? Quatro, Pedro. E aí? Quatro dividido por 200, 50 é um para cada um? Então, né? Você vê como que é, né? É complicado. Pedrinho, boa sorte, meu irmão, sucesso para você da Sete Farma, pode sair por aqui, Pedrinho, já foi por aí? Tudo bem, vai, fica à vontade.